Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 6 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a segunda carta de São Paulo a Timóteo. No capítulo 1, versículos de 1 a 3, depois dos 6 ao 12. Fez brilhar a vida por meio do Evangelho. São Paulo escreve a Timóteo na última parte da sua vida, quando está preso, prestes ao martírio. Nesta situação, é ele que convida Timóteo à fortaleza, ao amor, à sobriedade, à coragem, a reavivar a chama do dom de Deus. O Evangelho tem o imenso poder de fazer brilhar a vida. Mas é necessária a obra de pessoas destemidas, corajosas, entregues, sérias e coerentes, isto é, sóbrias, desejosas de responder plenamente à própria vocação, à chama do dom de Deus, reavivando-a todo dia. Da segunda carta de São Paulo apóstolo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de Ti, dia e noite, nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do Seu desígnio e da Sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonha, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor Graças a Deus Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste. Timóteo recebeu esta chama pela ordenação sacerdotal. A cada um de nós recebeu esta chama no seu batismo e foi reavivada na efusão do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo mora dentro de nós e não se impele, queima em nós, como justamente fala o profeta Jeremias. Havia um fogo encerrado em meus ossos, esforçava-me para contê-lo, mas não conseguia. Se você um dia abriu sinceramente as portas a Deus, ao seu sopro Criador, então você não será mais o mesmo. Uma brasa viva sempre arderá em ti, abraçará o teu coração. Pode até ser que alguém deixe-se apoiar sobre esta chama uma espessa camada de cinza, mas é suficiente um sopro que as labaredas recomeçam. Assim é o Espírito Santo em nós. Por isso São Paulo diz Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste E continua Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Quando se olha para o fim da vida, se enxerga a coroa da glória, mas isso não deve esconder a fadiga e o sofrimento. Sofre comigo pelo Evangelho. Como seria bom hoje nos colocar essa pergunta? Eu estou sofrendo pelo Evangelho? Será que estou pagando o preço da evangelização? Ainda mais! Eu quero pagar esse preço? Segundo a tradição, Timóteo assistiu ao martírio de São Paulo em Roma. E mais tarde, no ano 97, ele mesmo derramou seu sangue por Jesus. Nunca foi fácil ser cristãos. Hoje é a nossa vez de testemunhar e anunciar destemidamente. Custe o que custar. Nada de bom vem de graça. Sua mãe te deu a luz no sofrimento e te criou no sofrimento e no sacrifício. Por isso você ama. Portanto, como podemos pensar de gerar algo de bom sem sacrifício? Como podemos pensar de fazer crescer a nossa equipe de evangelização sem lágrimas? Como podemos pensar que a nossa casa de acolhida ajude muitas pessoas a se firmar se não formos dispostos a sofrer por isso, a pagar o preço da graça? Fortaleza, amor, sobriedade. São as palavras dos cristãos. E essa atitude faz brilhar maravilhosamente a luz de Jesus ao nosso redor. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida por meio do evangelho. Reflita bem. Fez brilhar a vida por meio do evangelho. Isso significa que a nossa vida se torna de verdade luminosa e brilhante, como as estrelas. A nossa vida reluz de verdade ao nosso redor. Pelos nossos olhos, pela nossa boca, sai a graça. E os outros devem perceber isso. O cristão é um luzeiro que brilha para iluminar a escuridão do mundo. Seja no seu trabalho diário, seja na política, como ontem falamos, seja na família, seja no seu grupo de evangelização, seja no seu amor apaixonado aos últimos. Através de nós pode entrar no mundo uma enxurrada de graça. De verdade, nós podemos ser a alma do mundo, como disse a famosa carta a Diogo Neto dos primeiros séculos. Tudo parte da fortaleza, do amor e da sobriedade. O cristianismo não é feito para pessoas moles, não. Os frutos virão com abundância, mas somente se nós os regarmos com o nosso suor e empenho. Irmãos, se formar custa. Estudar custa. Fazer a escola de pastores custa. Mas o que podemos oferecer de bons aos irmãos se nós mesmos não nos tornarmos bons? Com essas atitudes no coração, vamos ouvir novamente a palavra que Deus hoje nos doa. Paolo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de Ti, dia e noite nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do Seu desígnio e da Sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. E tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Vamos agora sublinhar com atenção as frases que mais falam ao nosso coração e que nos ajudarão a escolher o propósito mais adequado à nossa vida. Música Amém. Vamos dedicar mais um minuto agora para escolher o precioso propósito, para que nos ajude a viver acordados, a luz do luseiro da palavra, que nos torna luseiros a nós também. Vamos olhar para as frases que anotamos e a partir delas vamos escolher o nosso propósito. Amém. Vamos meditar mais um minuto para pensar bem como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 É a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão Eu não sou Eu não sou A tua glória quero conhecer Ver a experiência de sobreviver Ver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Quando se é cristão não se para de lutar Se calar Se calarem o som da minha voz Em silêncio estarei a orar Se numa prisão Se numa prisão me colocar Eu vou te adorar Se minha família me trair Eu vou sonhar com Deus Viver seus danos Isso é parte de uma carreira de cristão Viver pra mim é Cristo Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei Conquistarei troféus Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu Em silêncio Em silencioso É que não se para de lutar No há outra questão Eu vou te adorar Seja a minha família Em silencioso Em silencioso Por favor, não pode de, lutar Ouça Em silencioso Em silencioso Por favor, não é quase nada Obrigado.